Sim eu acho, deixa eu ver TAMOS TAMOS Faz lá os shorts Peraí, por mim ainda não apareceu que tu estás ao vivo Pera, deixa-me primeiro dizer a coisa A coisa, tá bom? Da Vida Gamer em direto Ok Olá pessoal da Vida Gamer na área Estou até para mais um vídeo aqui no meu canal Eu prometi hoje mais uma live Só que mano, como o Diogo está a fazer uma cena Ele não pode jogar Mas claro né, pode ouvir e falar comigo Por isso Diogo É por isso que eu sou muito amigo do David Porque é que tinha vontade de assistir a live Sei lá Mas pronto, oi pessoal da Vida Gamer Da Vida Gamer Diogo Gamer não é Sabe com tanta vontade de assistir o frame Ah pessoal, não se esqueçam do meme Do meme do ano Vem tirar do grupo Vem tirar do grupo Vem tirar do grupo Se é na última live que eu fiz Não na última, foi na penúltima Aquela das duas horas Aquela das duas horas Aquela das duas horas que mano Espera um bocado galera Espera um Eu digo que você é human O Diogo O Dioguinho bugou O Dioguinho caiu O Dioguinho bugou E ao mesmo tempo caiu O Diogo Bora colocar O Dioguinho Bora jogar uma partida Ok, quanto Diogo O Diogo Tchau O Diogo O Diogo Então, uma trilagem que a gente fez na última live Eu tinha a fazer um vídeo Só que aí eu não consegui fazê-lo E boolou Diogo, se estiveres a ver Entra no grupo quando puderes Se estiveres tu a ver Escrevei um comentário Eu não sei que comentário é Por causa como eu disse Eu estou assim Com a tela cheia Eu não consigo ver os comentários não Eu preciso do meu Dioguinho Eu preciso do meu Dioguinho O meu assistente Marcias Eu preciso do meu Dioguinho Já te vi Meu irmão, já te vi Não vá lá para fugir Nem se esconder Nem se esconder Eu não consigo ver A alguma coisa Eu preciso do meu Diogo Eu preciso do meu Diogo Tudo bem Eu preciso do meu Diogo Eu preciso do meu Diogo Eu preciso do meu Diogo E pronto, é tipo eu vou enxergar de novo para passar, uma arma nova, só que eu falo do clima agora só ver quanta gente, uma e um comentário oh não, ah não, ah não, vai, 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 vai ah não, ah não, ah não um, dois, para ali, um, não sabia que essa arma me marcava, onde é que essa arma me marca? 21 está forte? oh mano, não tinha vida oh, espera, eu mori, oh, ah, eu estou sentindo grito, não é mal, vale oh cara, como é que o cara morreu? oh cara, vamos entrar no grupo de joguinhos, está bugado de joguinhos, ué, como é que, ué, como é que está escrito que está no iniciador? está iniciando? não faz nem sentido oh oh Olha como é que passa a buildar Olha como é que passa a buildar Olha o vestido Eu vestido Passando a montanha Para buildar Para buildar Eu vou ver assim Como é que me convidou 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 Só tem Com esta opção aqui Só tem com esta opção Como é que me convidou Hack Vou dar um rato Uma 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 Opa, o meu forte tinha caído. Já, eu reparei. Era um bocado que eu estava aqui jogando uma partida. Era que tu estás a comentar ou é outra pessoa? Sim, era eu. Primeiro escrevi o meu forte caiu, desculpa, e agora escrevi voltei. Já, mas sabe não é que eu não consigo ver, por isso eu vi a pessoa a comentar. Comente. Eu vi ali um 2, aí eu busco o telefone. Não tem nenhuma doce, só estou atrás de uma doce. Ah, sim, eu vi lá. Estou a ver, tens uma sniper e uma pistola. Tipo, o bom é muito velho, está a pegar para mim, olha isso. Estou com 8 de vidro. Onde vi aquele esquete, velho? Mano, olha o cara. O cara tinha esse MG aqui que eu vou colocar 7. Olha o cara se fingindo de problema. Coloca de fora, coloca de fora. O problema é que eu não estou a conseguir colocar de fora. Espera. Não consigo, porque como tu estás a jogar tens de voltar para a lobby. Eu vou vestido, eu vou vestido. Se não me engano, quando tu estás de fora, eu consigo ver a minha partida. Hum, talvez. Ainda não consigo pôr de fora. Agora vais conseguir. Mete-me uma vez, chefe do grupo. Só sim. Tá. Tuma fácil. Fácil. Espera do campeonato. Mora espera do campeonato. Ah, é? Não é? Quanto tempo demora ainda? Deve dar alguns minutos, não é? Tenta acelerar os teus trabalhos. Ah, faltam 59 minutos. Uma hora. É verdade. São 6 e 1. Tipo, até agora eu sou o único que estou a ver. Mano, tu tens de matar a descrição nos vídeos, meu filho. E não jogando solo. Esperando o campeonato. Sabias? Mas, eu quero jogar solo. Só para ir ao campeonato. Eu, mas, mas, mas. MÁ! Na outra, eu nem sequer coloquei titulo, e entraram. Estás a brincar? Não, eu não coloquei título Eu acho que o meu título até estava errado Colocado Depois podes ir ao teu telemóvel E meteres na live As minhas A mim, tipo tu clicas em mim E depois tu podes meter em ADF Administrador Não sei o que, não sei o que mais Sim, mas eu estou a fazer Com um PC, meu filho Estou a fazer na PC Sim, vais ao telemóvel, eu achei Não, não dá, porque eu digo Há aqui muitos Tu sabes, tu podes criar emojis para o teu canal Eu sei Até agora, os teus emojis são estes Que é o que toda a gente tem no YouTube E agora o último Manu, cadê? E conta como se fosse 10 letras Tem um comentário Sim, sou eu O tempo todo a ver Manu, eu próprio consigo ver Não tens que ver Não tens que clicar nisso o tempo todo Mas eu gosto de clicar Está uma pessoa a ver Eu digo Quantos likes tem Quantas visitações Manu, não É impossível A tua primeira arma A nova arma Eu ainda nunca a encontrei Já te dei É, mas eu digo Manu, tens uma outra atrás de ti Tá fode, baby Não, estás a brincar que tu tiraste A tua tática azul Eu não sou Eu não sou Eu não sou Núvo de usar esta arma É que ele gosta da tática É, só me dá um pouquinho De tristeza Mas eu aguento isso Já estou a pito Claro Olha, eu consigo Que esta arma aqui É bom em campeonato E arena É bom em arena Qual? As bombas Que eu tenho no inventário Porque se esta bombinha Colar em alguém Ela já foi Sem devida Essa bomba cola em alguém? Sim E aí dá 100% de dano Manu, e se eu te disser Que eu não sabia Que a bomba colava Já foi de vez Olhei para o cara E ele morreu Eu vou olhar para o cara E ele morreu Eu vi O problema é que esta arma Também marca Só que tu não podes Acertar as pessoas Espera aí Eu não te consigo ver Jogar mas sim Estou na live Por isso tu ainda Estás a pegar Uma pistola Preta Agora pegaste Numa arma Que estava no chão Que era a mesma arma Que tu tinhas no início Agora estás a mirar Com a mk7 Está muito atrasado Alive Não, ela tem uns 10 segundos Estás a dizer que isto está atrasado Manu, tens que ir para a zona Está sempre atrasado Quanto tempo demora para ir para a zona? Quanto tempo demora para a zona começar a fechar? Muito difícil Ah, está a voltar Eu pensei que está a voltar contra uma galinha Free Fire 63 Já foi de bala Já deu de Free Fire e Fortnite Estás a ver Estás a ver Manu, tu disseste-me quem é que tinhas matado Antes de eu te ver a matá-lo Por isso, HALOP SPOILER De seguindo Eu odeio as pessoas que dão muito spoiler Olha quem fala Não foi como se eu tivesse dito o spoiler da casa do papel O que é que vai dizer? Onde é que eu vi isso? Não do tornado Sabias desta edição, Diogo? Sabias desta edição, Diogo? Espera Esta aqui, olha Espera Se calhar não é assim Espera Eu sei qual é a edição Só que eu não consigo fazê-la Ah não, é... Assim Sabias? 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 O que é? Sabias? Sim, eu não estava a falar de ti Estava a falar desta cena que eu fiz agora Já mataste a pessoa? Mãe, tu o viste? Ou não viste? Só o mataste agora Vroom, só fui de banho Estou-me preciso de molar Estou-me preciso de molar Estou-me de novo Estou-me de novo Estou-me de novo Estou-me de novo T habtente Estou-me de novo Estouvri Estou-me de novo Eu estou a ver uma cena Que tipo, eu Não consigo Colocar Jump Pad Por causa desta configuração aqui O que é que não consegues? Colocar Jump Pad por causa desta opção Desta opção do quadrado Desta opção do quadrado Eu vou tentar esta opção aqui Espera não Que só consigo encontrar um Jump Pad Que eu tenho medo de fazer bosta Eu tenho medo de fazer bosta Eu tenho medo de fazer bosta Eu troquei a minha skin Não estou com mais vontade de ser um nudo 7 5 3 7 Mas não estou a encontrar aqui um número Sabes? Isto está a me dar um nervinho Ah Encontrei Não foi só a dizer que me estava a dar nervo que encontrei Da vida Da vida? Uhum Eu vou sair daqui Porque eu estava a ver Nunca mais começa Não começa Já começou? Diz mal Não vou voltar para o lobby Já começou? Ah Não Não vou voltar para o lobby Não vou voltar Eu vou rapidamente Está bem Então já vem Sim sim Depois vou fazer o short Até já Eu vi aquele cara mano Eu sabia Que ele estava a fazer uma cena Porque eu não sabia que ele tinha uma imagem tão fula mano Tão preparada para matar as pessoas O cara deve ter gritado quando tinha encontrado essa imagem lendária Que ele estava a dar uma cena Um Estou sem poder clicar para ver este tempo Só Um 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 Eu só sei que eu vou muito em bobinas, eu tipo vou muito em bobinas, e galera se vocês quiserem jogar comigo é só posarem em live e copiar o meu nome, tá bom? Se quiserem jogar comigo é só fazer isso. Ah e se vocês acabaram de não ver o meu nome é só voltar na live, e claro né adicionar-me. E... O... O... Onde vim? Estou naquela casa da maçã. Estou naquela casa da maçã. Tem uma pessoa até agora, tem umas pessoas, tem três pessoas. Me dá umas 5 anos ou mais ou menos. Ok mano, tenho que vencer, tenho que dar vitória. Tenho que pegar este aqui. Lembrem-se que eu solto dar este skin para as pessoas pensarem que sou um mudo. Nada contra quem tinha só este skin. As pessoas são muito machas. Só que eu posso beber aqui dentro do meu chute. Não, não posso. Na frente de uma pessoa, não vou agora. E lembrem-se, claro, sempre que se quiserem jogar comigo é só copiar o meu nick. Eu vou aqui, vou tocar aqui, vou tocar aqui, vou tocar ao fundo. Esperem uma coisa. a supermage. Está parancad. Bugou aqui rapidinho da live. Live bugou. Vez em quando eu vejo a live Eu vejo a live, E a tela fica meio bugada. Ah, não sei se virem que alguém tiro. Ah, por aqui, por aqui, por aqui. Ah, está por aqui. Está por aqui, mano. Mano, eu caguei muito o tiro no cara. Isso é para, isso é para que eu fiz. Nossa, mano. Nossa, mano, o cara é mó noob. Olha quantas pessoas estão na live. Duas. Boa. És tu, não é? Eu no telemóvel e eu no computador. Sabia. Por aqui, eu fui lá em baixo e eu queria ver a live. Ah, peraí. Estou a fazer agora o short. Então pessoal, venham ver a live do Mano da Visão, tá? Isto aqui é o nome dele. Eu também estou a participar. Eu estou só a falar, mas eu também participo, tá? Por isso, entrem lá, deixem o like, comentem alguma coisa e se quiserem jogar com ele, não se esqueçam. Escreverem o nome dele, tá? Ok, até já e venham para a live. Oxente. 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 Olha. Eu sempre falo ao mesmo tempo Aí talvez Ai mano, mas não aparece Se isso fosse no campeonato Ih, te esqueces de falar uma coisa Que a gente está à espera de campeonato Aproveita e coloca na descrição Eu ouvi que Na live tu estavas a dizer Para jogarem contigo Eu vou escrever o teu nick nos comentários Quando entrarem Eles vão ver o teu nick E vão te poder adicionar Também deve escrever o teu nome De amigo de Epic É o mesmo nome Ah, não é Ah, tem uma pessoa a comentar Sim, sou eu A comentar os teus nomes O segundo O segundo Ah, já não sou eu Ah, então Só a comentar a ver Entrou a primeira pessoa Ah, tá bom Ah, ele deu like Ah, tá bom Se você quiser jogar comigo Se você quiser jogar comigo Espera, espera não Não é isto É esta opção Aqui o meu nome É só para usar a live É só para usar a live Eu já meti É o primeiro nome É o David Gamer Enderline 55 Se quiserem me ajudar a selecionar Na PS4 É o mesmo nome Gamer Mais eu sempre pego uma caçada E eu abro o mapa porque assim tem uma pessoa atrás de mim Espera ai, eu já venho Então vai que um jumpar em cima de mim Vai que um shop mais conhecido como esse Caramba, bora Eu fico sempre a ver Eu vou ter que sair da live Eu tenho que fazer uma cena Sim Até logo Até logo, até as contas? Tchau Hora do campeonato Eu espero para uma partida assim Ok mano Então agora Eu vou rápido fazer uma cena Demora tipo, sei lá Meio minuto Vou fazer aqui uma box Rápido Para a galera não comentem Que eu já volto Tchau 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 Instruição massiva A gente é roubado A gente é roubado A gente é roubado A gente é roubado Eu não consigo Eu vou fazer Vamos Vamos encontrar um O que é isso? Isso, porém, porém, seria um dos meus gostinhos todos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu sabia que o primeiro É usar a escuracura Não vou deixar alí Boa E aí A Lu A né Aproveita e calor Eu me assustei muito com o entonado Eu me assustei muito com o entonado Assusta mais ai jovem Ta fruga Como eu fiz? Eu tenho que pegar A lana Eu também não posso pegar Tem que pegar em pé Um outro chopp Tem que pegar isto O que quer dizer? Ah não Ah não Ah não Ah não Eu não vou dar o nome Eu estou com um pão Então vale a pena se ele tem um gido para o online Tem uma pessoa à minha frente Eu devido comentar Ele é mestre, devido que este nome vai dar Um K Estou à direita Um 4 Mortei Foi, foi, foi Ae, não ser mítico Ae Aqui tem um 2 Aqui tem um 2 Não vou ficar parado e usar um não Que estranho Não vou ficar parado O que acontece é isso? Tem que botar ela vem com poroa Eu não consigo colocar o nem pé disso Se não vai ficar bonito I poro Não, não está bocado. Não, não está bocado. Olha o que eu não consigo. Está arrombado. Aconteceu comigo. Ih, a lama está a apurar tudo. É possível que tivesse 50 de marinha. Não faz um pequeno. Imagina. Ah, imagina. No chop, mais uma vez. Deve pular. A venta. A venta. A venta. A venta. A venta. Eu já mandei um chop para baixo. A venta. A venta. Olha o que aqui é a luta. Por ali tem uma pessoa. Será que tem como vir e emitir cuidado da minha unha aqui? Ah, não. Eu tenho que ter cuidado. Tem que ir para sair porque o cara também tem que ir. Eu não consigo colocar de um pad. Eu tenho dois, só que eu não consigo. Se eu colocasse de um pad, eu... Tem um cara para ele. Ele vai ter que se mostrar. Não está na fundação. Não, não. No fundo, eu só não podia vir ou não? Não, não. O que é isso? Tem que ir a fundação. Tem que ir a fundação. Eu vou muito matar esse cara, não acredito. Espera... Isso é do... Isso é lá... É o mesmo? É o meu? 25? 30? Tome! Mano, tome! Olha o Mano! Olha o Mano! Olha o Kármán, que camper! 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 Sim, o Kármán! Vamos lá! Vamos lá! Como é que o Diego não conseguiu entrar por causa do Kármán? E lembrem-se... Que... Que eu não... O que tá meu nome? É, que nem que você não conseguiu entrar por causa do Kármán É... O que foi aqui? É... É... Então, eu deixei o meu nome... É... Logo... Nesse cardinho... Que está Diogo Félix... Esse é o meu nome Pra vossa informação esse é o meu nome No Fortnite e na PS4 Tão bom aquela partida Mas assim, eu vou te dizer Eu vou te dizer O que é que eu sou muito de coisa? O barão na casa. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto